Bom dia pra você que nos acompanha em nossas redes sociais. Veja quais são as notícias do Informa Alfenas, primeira edição de hoje. O projeto apresenta experimentos das culturas de soja e plantas de cobertura na área experimental da Unifenas. Bares e restaurantes registram um aumento de até 30% na demanda com a Copa do Mundo. Câmara da Mulher e Empreendedora de Alfenas oferece palestras e eventos gratuitos para fortalecer o empreendedorismo feminino do município. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas transmissões ao vivo do Facebook e também no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais ao meio-dia. Até lá!